A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Há alguns excessos que são cometidos nestas alturas e têm sido cometidos nestas alturas. Mas acha que é partidário da teoria de que a Justiça esperou que Ricardo Salgado perdesse poder? Não, com toda a franqueza não. Ache-se tão indigno e tão impróprio que não tenha justiça portuguesa nessa conta. Podemos dizer que já aconteceram vários casos. Neste caso, poderia haver uma justificação de bom senso, no sentido de fazer uma situação deste género. Durante o pico da crise... Se o fossem de ter, era pior para o BES e para a economia. Ou para a banca toda, não é? Mas é isso mesmo. Às vezes também falam no caso de Exaltino Moraes, que agiram mais quando depois ele ser presidente da Câmara, ou de Vale Azevedo depois ser presidente do Benfica. Bem, também quem está na pele das autoridades tem que decidir essas matérias, ponderará exatamente esses valores todos. Não será também, por um lado, mais atilado, mais sensato, em vez de mexer com uma instituição toda ela, neste caso até correndo o risco de consequências para outras instituições, de esperar, dar uns dias, provavelmente têm as pessoas sob observação, veem que não há perigo de fuga, que a pessoa até mudou em causa, do seu escritório para o Hotel Palácio, para o Hotel da Linha, portanto, os indícios não eram no sentido da fuga, esperou que saísse, abandonasse funções e perante dados novos, que com certeza devem estar a chegar todos os dias. Quer dizer, este processo tem várias frentes, esta... Mas deixa de ser que o próprio Ministério, ou seja, o próprio Ministério Público já tinha elibado, digamos assim, Ricardo Salgado, há relativamente pouco tempo. Sim. O que terá mudado aqui? Há dados novos? Pelo que diz o Ministério Público, dados novos. Eu acredito que dados novos vão chegando, porque as diligências vão se multiplicando, quer dizer, as pessoas vão procurando atuar em várias frentes até para resolução dos problemas que existem. Eu dou-lhe um exemplo, o caso de Angola, o caso do BESA, do Banco Espírito Santo de Angola. O Vice-Primer-Ministro Paulo Portas disse em Luanda que as autoridades dos dois países, autoridades financeiras, Banco Portugal e Banco de Angola, estavam a trabalhar no sentido de encontrar uma solução. E eu, mas não sou só eu, essa solução para a situação de Angola é essencial para que o resto corra bem, digamos assim. Ninguém em Portugal, julgo eu, quer que se chegue a uma situação de recapitalização pública. Porque o regime, hoje em dia, depois da saída da Troika, já é diferente da recapitalização que houve quando a Troika cá estava. Agora, se houver recapitalização, a generalidade dos acionistas perde o que lá tem. Ou seja, se o Estado entrar com a linha de crédito, nos termos das normas impostas pelo Banco Central Europeu, por baixo pela União Europeia, há um haircut. Ou seja, entra os 6 ou 7 mil milhões, mas isso tem consequências pesadas para muitos acionistas. Na composição acionista. Com certeza. No peso relativo de cada um. E, portanto, é preferível não se chegar aí. Achaste a solução para a BESA Angola, que foi anunciada hoje, enfim, que vão ficar com a gestão do BESA. E o BES diminui a suposição. Diminui a suposição, para uma posição minoritária. Mas, em contrapartida, os 3 mil milhões ficam garantidos. É uma boa solução. É. Eu, sinceramente, acho que sim. Dentro do possível, quer dizer, o que era mais ou menos inconcebível, ou insustentável, ou dificilmente solúvel, era que o BESA tivesse que arcar com a responsabilidade dos 3 mil milhões. Posso dizer, ainda hoje, estou a falar de hoje, na minha vida profissional, com investidores estrangeiros, pessoas de sociedades financeiras de Nova Iorque, de Londres, que estão em Lisboa, vêm a Portugal, reúnem, pronto, com pessoas, advogados como eu, pessoas que já desempenharam ou desempenham funções relevantes, porque querem saber o que se passa, e a grande preocupação dessas pessoas é, de facto, a frente de Angola. Pronto, ou seja, preocupam-se com outras, mas têm a perfeita noção de que o peso desses 3 mil milhões de euros, e o que representa, na maneira como foi, não é bom nem para Angola, nem para Portugal, e essa solução, eu sinto nessas conversas, vou tendo, e na avaliação que todos fazemos daquilo que se vai sabendo, que é essencial para o BES ficar garantido, e para poder haver entrada de outros acionistas estrangeiros, sejam espanhóis, japoneses, sejam fundos sem nacionalidade, mas pronto, sediados, ou mais ligados à sede na América, ou em Inglaterra, nas principais praças financeiras, para poder entrar e fazer o aumento de capital do BES, o novo aumento de capital, a questão de Angola tem que estar resolvida. E por isso eu saúdo o empenho que as autoridades portuguesas também têm tido, e angolanas, no sentido de encontrar uma solução, independentemente, pois, do apuramento de responsabilidades, no plano judicial, no plano criminal, eventualmente, que terá de ser feito, e que está a ser feito. E por isso, por todas essas diligências, essas diligências que se vão desenvolvendo em múltiplas frentes, como na Suíça, que o Espírito Santo prevê, a responsabilidade dos seus títulos foi comprada por outra instituição financeira, todas estas atitudes das sociedades do Grupo Espírito Santo pedirem a proteção de credores, e, portanto, o início do processo de revitalização, que é um processo antes de insolvência, tudo isso pode trazer novos dados às autoridades judiciais portuguesas, que as levem a querer ouvir de novo Ricardo Salgado, o que, junto com o terem esperado, eventualmente, não sei, pela saída dele de funções, para não arranjar um problema muito maior, pode explicar o facto de ele só ser ouvido depois de ter saído. Sá algo que eu acho que não se pode negar a este juiz Carlos Alexandre, é que ele tenha, propriamente, receio ou medo de lidar com os chamados poderosos. Acho que ele, ao longo dos anos, tem demonstrado, não estou a dizer, não gosto nada da ideia, nem de superjuízes, nem superministros, superpolícias, mas, então, superjuízes e superpolícias fazem mais impressão por definição, não é? Neste caso, também está aqui. O juiz deve ser juiz. O processo está também a Rosário Teixeira, não é? A Rosário Teixeira, que é um investigador credenciado. Um peso pesado. É um peso pesado e que não são pessoas, propriamente, cá, se tivessem que ir buscar um banqueiro dentro do banco, iam, aliás, não seria a primeira vez que tinham ações de peso semelhante. E eu lembro que Isaltino Moraes chegou a ser, ter de eleger, chegou a ser levado para o interrogatório quando ainda estava na Câmara do Eiras. Portanto, estes ataques, quer dizer, se tivessem ido lá buscar a Ricardo Salgado, quando ele ainda era Presidente do BES, diriam, não podiam esperar, vai sair dentro de uma semana ou duas, é sempre ao contrário. A única coisa que, mas eu admito que haja uma razão, é o facto de terem buscar a casa com aparato, parece, enfim, não vi imagens do Irem Buscar, julgo que ninguém passou. Esses aparatos são dispensáveis. Quanto mais descrição, melhor. Mas eu sei que as autoridades têm procurado ser discretas. Houve num dia buscas em várias casas, conforme foi noticiado no dia seguinte, escritórios, e não veio notícia nenhuma cá para fora, a não ser que foi confirmado dias depois, um ou dois dias depois. Eu acho que isso se revela que a Justiça Portuguesa está a atuar com senso e com equilíbrio, mas também com determinação neste caso. e, portanto, eu não alino nesse cor de críticas. Às vezes merece ser critério. Neste caso, sinceramente, acho que não. Acho que os portugueses devem registrar com agrado o bom senso na atuação do geral. Depois, pronto, ouviu, durante oito horas fixou uma caução altíssima de três milhões de euros. Não, é maior de sempre. Não, é maior de sempre que foi de Ricardo Oliveira ligado ao caso de A. Não é, se foi cinco milhões. Portanto, acho que a Justiça está a fazer aquilo que seria expectável. Também, se há, nunca mais age. Agiu, está em cima dos assuntos. Isto é um processo que vai demorar um bom tempo. Como digo, tem várias frentes. Estados Unidos, Brasil, Suíça. Sim, há muitas... Angola. Contas soltas, quase podemos dizer. A verdade é que, para já, só aparece Ricardo Salgado como quase único responsável. Será que vai continuar a ser assim? Ou surgirão outros ao longo do que se souber, até do próprio, não só do Grupo Espírito Santo, mas também do Bers? Há uma... Avaliar isso, porque há aqui dois planos. Um, o plano de facto. De facto, o Ricardo Salgado era a pessoa que punha e dispunha no banco. De direito, há outros administradores, há outras pessoas com responsabilidades. Dependendo do que se vier a apurar e de quais são as falhas e onde são as falhas, há pessoas, quer no banco, quer na holding, quer nas várias, na financial internacional. Pronto, tudo isso irá ser visto de apurado e Ricardo Salgado, com certeza, não é o único. Agora, estou convencido que irá ser aprovado, quer a ele que mandava, quer a ele, de facto, punha e dispunha e as outras pessoas cumpriam as suas orientações, o que não as isenta de responsabilidades. Atenção, o facto de uma pessoa cumprir uma ordem ilegal, porque tem que, vem do seu superior hierárquico, não a torna inocente. Cometeu uma ilegalidade, tinha obrigação de saber que era ilegal, um princípio básico de direito é que a ignorância da lei não aproveita a ninguém. Uma pessoa não pode educar em termos, ah, não conhecia essa lei. Pois, mas tem que conhecer-se. Se é responsável por uma área, tem que conhecer o conjunto das normas que regulam aquela área. Portanto, as outras pessoas, os outros administradores, eu não estou com isto a querer que mais pessoas sejam incomodadas, incriminadas. Agora, também não gosto de dizer assim, olha, foi só um responsável. O resto ninguém sabia de nada. Os outros administradores que se viam ordenado, estavam lá, tinham o lado bom, mas, e com certeza que trabalharam, cada um tinha seu pelouro, mas não têm nada a ver com isto, por amor de Deus. Porque nesta altura, e nestas alturas, tem-se de perguntar isto. Onde é que estão os auditores privados? Não é só a Troika, o Banco, o Espírito Santo, todas estas instituições tinham auditores, revisores oficiais de contas. Quer dizer, ninguém deu por nada disto, ninguém sabia. Quer dizer, então, o Ricardo do Salgado é um gênio de uma lâmpada de 100 aladinos, saiu lá dentro, ou então, quer dizer, tinha a obrigação, pelo menos, de dar por uma parte do buraco, do problema. Todos estes problemas estão agora a arrebentar, que nem bombas, ou retardador. Os auditores, nada. Já quando foi Valeu e Azevedo, eu lembro-me, até posto dessa questão, não sei, num problema em participar. Então, e os auditores, os revisores oficiais de contas do Benfica, não deram por todos estes movimentos. As contas eram aprovadas, eram vistos, eram assinadas. Portanto, e aqui há o problema adicional da Troika. da Troika, quer dizer, eu não cometo nenhuma inconfidência, sério, na minha atividade profissional, durante estes anos, os últimos, em reuniões, algumas que estive no BES, representando clientes meus, e era-me dito, ai, para a semana é muito difícil, temos cá a Troika, lembro-me de ouvir esta conversa várias vezes. Sim, foram feitos testes de esforço, é de certo. Com certeza, por amor de Deus. E, portanto, a Troika, portanto, Banco Central Europeu, FMI, Comissão Europeia, ninguém viu nada, ninguém deu por nada, é de facto estranho e insólito. E, portanto, estas situações, e depois a resposta... Houve alguns casos em que o BES foi obrigado a fazer um aumento de capital por causa de imparidades que foi a Troika que exigiu, não é? Pronto. E a provar as imparidades em relação às garantias que existiam de muitos créditos. Sim, mas já foi numa fase agora próxima a tudo isto, não é? Não foi há dois anos, e... Eu, sinceramente, estas alturas, em que cai tudo em cima de uma pessoa, e se o perguntar a entender isso, eu não gosto de ver. Há um mau. Os outros, ninguém tinha nada a ver com isso, ninguém sabia de nada. Por amor de Deus. Mas todos eles irão, com certeza, a ser chamados por justiça, a ser ouvidos. A justiça depois dirá-se, alguém é acusado, pronunciado, e presume-se que as pessoas são inocentes até para o encontrar. Agora, haver um conselho de administração, vários conselhos de administração, e depois só o Ricardo Salgado é que tem a culpa. Agora, manda a verdade dizer que Ricardo Salgado punha e dispunha no grupo. Ricardo Salgado é um líder carismático. Atenção, eu não quero fazer, como Marcelo Rebelo de Sousa, contar a história toda do grupo, mas quando Ricardo Salgado assume o poder em 92 no grupo, ele não era descendente direto, não era irmão, descendente direto do fundador, ele não era irmão nem de Manoel Ricardo, nem de António Espírito Santo. Manoel Ricardo tinha sido o presidente anterior. Morre e é Ricardo Salgado que lhe sucede. Ele é Ricardo Espírito Santo de Salgado. Não é Espírito Santo de último nome. E ele assume o poder e assume de maneira consensual toda a família e reconheceu a sua força de liderança. E ele, por aquilo que eu fui vendo ao longo de anos, também várias funções que exerci, públicas e outras, Ricardo Salgado tinha um poder muito grande, eu diria tão grande ou maior ainda do que, por exemplo, Jardim Gonçalves tinha no BCP. E Jardim Gonçalves tinha um poder considerável. Só que o facto do BES ser um banco familiar e haver um líder na família, um patriarca na prática, dava-lhe um poder ainda maior. Jardim Gonçalves tinha Filipe Penhal, tinha Beco da Silva, tinha uma série de outros nomes que, apesar de tudo, pronto. Ali, o Conselho de Administração eram ou pessoas que vinham dos funcionários, como o próprio Ricardo Salgado veio, ou então membros da família. José Manuel Espírito Santo, José Maria Riti Giardi, próprio comandante Riti Giardi, que já, pronto, tem idade, é de uma geração anterior, mas muitas pessoas da família mandavam um e os outros, não vou dizer que obedeciam, mas não criavam problema. O grande problema surge depois também numa pega... E numa zanga de Ricardo Salgado com Pedro Queiroz Pereira, por causa da Porta do Céu, que é Pedro Queiroz Pereira quem pega em alguns dossiês e depois o leva às autoridades do Luxemburgo. Porque havia lá uma sociedade, tinha uma participação na Porta do Céu. Lá vai o microfone. Vou puxar aí o microfone para cima, que ele está aqui. São os fatos que é muito parecido e isto vai escorregar. Pois é. E isto vai... Deve ser por isso. Estão tão gastos. E isto vai escorregar. Mas às vezes acontece. Ainda sobre... Está lá de 5 minutos de fama. Ainda sobre esta questão do BES. Neste caso de Ricardo Salgado, estamos a falar do processo Monte Branco, enfim, que é separado de alguma relevância criminal que se venha a aprovar na gestão do BES e do GES, etc. Sim, aqui sim. Aqui neste caso a sua pergunta, de facto, pode ter a resposta... Aqui terá sido ele sozinho. Está lá, está lá, sozinho. Mas no entanto, mesmo em termos públicos, tem sido ele a surgir... Sim, como... Antes era o dom disto tudo, agora é o culpado disto daquilo tudo. O culpado disto tudo, exatamente. E portanto, também é demais. Esta semana, a última pergunta ainda sobre o BES. Esta semana, Vitor Pente vai anunciar as contas do BES. Dia 30, não é? À Assembleia Geral. Sim. Será muito importante. Será muito importante, claramente, porque pode tranquilizar ou não os mercados. Claro. A verdade é que já se sabe que o BES, ou Vitor Pente, irá apresentar um prejuízo gigantesco como nunca nenhum banco terá apresentado. A confirmar-se esta informação, o que é que pode acontecer? Essas contas, ou seja, os mercados confiam na transparência de um banco que apresenta os juízos reais, ou estes números podem assustar ainda mais? Bem, depende do que é que ele traz, do que se vai sabendo. Se ele não trouxer surpresa nenhuma grande, eu acho que a transparência paga, compensa. E, portanto, que os mercados preferem que ele jogue limpo, ponha tudo em cima da mesa e apresente um plano de trabalho em ordem à recuperação. O que, se for concomitante, como parece pode vir a ser com a solução da Angola, do caso do BESA, pode criar as condições do aumento de capital. E, com o aumento de capital, a entrada de novos sócios, novos acionistas, que vão transformar o BES num banco, de facto, muito diferente daquilo que é hoje, mesmo mantendo o nome, que é provável que o mantenha, mas a realidade mudará completamente. Quer dizer, não sei qual o resultado negativo que o Vitor Bento apresentará. Agora, para ser um resultado que nunca nenhum banco apresentou, irá a quê? Passará a quantos mil milhões de euros? Pois isso, eu não me disponho a essa informação. Não sabe. Ele é que tem essa calculadora e, portanto, nós ouvimos tanto buraco, tanto lado. via quem dissesse primeiro, vai apresentar o resultado negativo de 230 milhões de euros, mas não. Ele tem que trazer, pronto, as imparidades todas que para lá existem e que... Eu isso acho que vai ser bom. Os investidores estrangeiros, eu digo, sinto isso na minha vida profissional, querem a verdade. Não querem mais tangas, mais mentiras, mais fraudes, mas... Porque senão fogem. Senão vão-se embora e não aparece cá ninguém. A confiança é... E lá fica o banco nas mãos de uma linha pública qualquer. Capitalização. Primeiro, às vezes, no Partido Socialista, continua a campanha, digamos assim. Ontem vi um posto engraçado que se chama Alonga Seca. No Facebook. Alonga Seca, porque isto, de facto, é muito a cumprida. É uma campanha que nunca mais acaba. E, coitados, ainda faltam dois meses. Quase um mês, sim. Dois meses, precisamente. Eu acho que eles deviam... Não digo baixo aos dois, mas... Eu sei lá o que é que eles deviam fazer. Ninguém aguenta aquela conversa todos os dias. E essas promessas de António Costa? De devolver... Não, é que eles vão acabar... Um a prometer idas à Lua e outro idas a Marte. Quer dizer, porque eu já não sei onde é que isto... Essa, eu diria, não era massa se fosse possível. Quer dizer, seguro diz, eu tenho aqui até a transcrição, disse no Facebook em maio, vou fazer tudo, tudo farei para repor pensões. Pronto, tudo fará. António Costa diz, não, eu vou... Promessa, vou repor as pensões. Bem, as pensões, tudo o que foi retirado nestes últimos anos, vai quase a 1% o déficit, não é? Mil e tal milhões de euros. Depende do que é que eles consideram repor as pensões. Se for só, a contribuição extraordinária, de solidariedade, e aquilo que a substitui agora, pronto, é um montanamento significativo. Mas os pensionistas não levaram o rombo só aí, não é? Sim. Foram tendo várias reduções de pensões. Eu acho que não é um grande caminho. Mas em relação a essas promessas, mas o que é que eles vão fazer, quer dizer, daqui até setembro, ou se põe... Pois, seguro atacou a Costa a dizer que ele não tem ideias... Que imita tudo. Não, não, que não tem ideias sobre como reduzir a dívida pública. Sim, por acaso, essa desculpa de António Costa, eu ouvi o discurso dele, era, não, eu só quero pronunciar-me sobre o que é estrutural. Ora, a dívida não é estrutural, o déficit são coisas que temos a resolver os problemas estruturais. O problema é, como Vasco Polito Valente escreveu uma vez no público, Portugal, a dívida e o déficit... Portugal tem um déficit crónico todos os anos, médio, real, por aí de 7,5%. O resto há medidas extraordinárias e Vasco Polito Valente dizia, há dois séculos que é assim, desde o século XIX que temos este déficit, para não dizer antes. E, portanto, temos que ter mais despesas que receita, ou por causa do império, ou por causa da guerra, ou por causa do ultramar, ou por causa dos investimentos e dos fundos estruturais, ou porque a economia não cresceu, ou por causa da zona euro. Temos sempre uma razão. O que é facto é que não há anos em que se diga assim, olha, tivemos ali 5 anos de superávit. A ver, portanto, nós andamos constantemente a pagar, nós acabámos de pagar um empréstimo enorme, 1900, em 2001, 2002, portanto, nós passamos a vida nisto. Seguro diz que António Costa não fala disso, e eu acho que ele tem razão. Eu acho que seguro, não sei, vamos ver, há aqui coisas pró e contra, inscreveram-se 21 mil pessoas nestes simpatizantes. Oito mil e tal são em Lisboa, a área de maior influência de Costa. Mas dizem-me que seguro, de facto, no Norte, eu já referi-se a que eu tinha, é impressionante a bateria de presidentes de Câmara que ele tem. Por exemplo, ali no Porto, todos os presidentes de Câmara, à volta ali do Porto, exceto Matosinos, que é independente, concorreu por uma lista independente, apoiam António José Seguro. Em câmaras importantes, Vila Nova de Gaia, Iodos, Valongo, não sei o que, todos apoiam António José Seguro. E, portanto, eu vejo António Costa, eu estava à espera que a convenção da Sábado em Aveiro tivesse sido um momento apoteótico. Palavra de honra que estava à espera. Quando ouvi anunciar, achei uma boa ideia, achei que era uma prova de força grande, mas, pelo que eu vi, quer nas presenças, o número, quer na qualidade, não estou a dizer que eram más pessoas, mas a novidade das pessoas, quer as ideias que foram apresentadas... Parece não haver dinâmica de vitória, é isso? Eu acho que não. Eu acho que Costa e Seguro, e correm o risco disso, estão a ficar cada vez mais parecidos um com o outro. Porque isso acontece a quem anda muito tempo junto, quer dizer, costuma ser que acontece a quem vive junto, havia um tempo em que dizia que acontecia às empregadas e às patroas... Não sei se o estatuto se o permitem, mas era curioso surgir um terceiro candidato. Era, 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 então agora eu vou lá. Podia ser perigoso para Costa e para Seguro. Mas podia porque eu acho que eles já estão cansados e só podem estar cansados. Eu tive Seguro a tocar ferrinhos e, pronto, Costa não tem andado muito por aí, mas, por esses números, mas, quer dizer, aquilo já não tem novidade, eles não podem dizer mais nada e daqui até setembro é extenuante. Portanto, eu acho que o PS, eu vou dizer com a franquiaza, eu acho que o PS está metido num sarilho. Acho que isto é um problema para o Partido Socialista. Não estou dizendo que o PS e o CDS não tenham lá sarilhos, têm outros. Quando não têm crianos, não é? Crianos, isso faz em questão. Faz em questão de não viver sem sarilhos. Agora, o PS, isto é um grande problema, quer dizer, eu não me lembro onde tem esse posto, no Facebook dizia com graça. Normalmente, os processos de disputa da liderança são estimulantes, são vivos, têm, quer dizer, mesmo dizia que era no PS e no CDS, até no PC não há disputa pela liderança, no bloco é outra coisa, mas quando há um processo de sucessão, tem carisma, é uma coisa seguida com interesse, isto aqui já perdeu o fogo, perdeu a chama. E eu devo dizer, eu não quero ser menos simpático para qualquer deles, aliás, tenho o gosto de ter boas relações com qualquer dos dois, mas eu acho que isto é muito difícil. Se tivesse um lugar deles, acontecia-me a mesma coisa, é certeza, quer dizer, ao fim de dois meses, e pensar que ainda tem mais dois de andar a dizer coisas, é muito difícil. Eu não sei como é que vão conseguir recuperar aqui para ter energia, já não há mais caras novas, já não há mais propostas, mais manifestos, mais ideias, mais autores, e esta letargia, eu acho que agora é seguro. Ou isso é o que eu lhe digo. Costa ou arranca aí daqui umas semanas como aqueles sprinters e ganha uma energia quando tiver a meta mais perto, ou se isto vai assim até lá, porque não sinto, quer dizer, começa-se a escrever muito nas redes sociais isto, mas afinal que ideias têm Costa? Afinal qual é a dinâmica de Costa? Afinal eles são os dois parecidos, afinal eles são chatos, tudo isto é muito chato. Quer dizer, não se sente o elan que mobiliza a alternativa. Eu vejo muito escrito nas redes sociais, afinal é este Costa que é a grande alternativa, e essa é a questão, é que uma coisa está de fora, outra é que quando uma pessoa entra, quando um tipo entra, fica in charge, assume a função, olha, e agora é que eu tenho mesmo que fazer o papel de... Portanto, agora é que eu tenho a dizer o que é que quero, o que é que não quero, o que gosto, o que não gosto, o que proponho, como é que eu resolvo isto, resolvo aquilo. E as pessoas, do que ouviram de António Costa até agora, o quê? Qual é a grande mudança, a grande novidade? Outro dia falou, numas propostas também, a fazer parecer ao PSD, ao CDS, que a esquerda refilou logo, nomeadamente também na reforma do sistema político. Eu não vejo aqui, ponta por onde se pega, acho que é muito fraca a campanha, que está a decorrer no PS. Mas ainda falta muito tempo. Volta a dizer, está metido num sarilho o PS. Vamos, já não temos tanto tempo assim. Tribunal Constitucional... Aquilo que você disse, ainda bem, é um terceiro. Tribunal Constitucional, há aqui uma série de riscos que podem pôr em causa os objetivos do Governo, não é? Esse é um sarilho do Governo. E é um sarilho que custa dinheiro, porque se formos multados, como se falharmos o que está previsto no PEC, é 0,2% do PIB, deve dar mais ou menos 300 e tal milhões de multa, portanto, é significativo. É obra. Mas há mesmo risco, em relação ao Tribunal Constitucional, ou acha que desta vez não? Eu acho que há. Acho que aquilo, pelo que se ouve, está muito dividido, e acho que ninguém no Governo está convencido de que se está livre do Tribunal Constitucional mandar até tudo para trás. Vamos lá ver. O Tribunal Constitucional pode dizer assim, olha, eu sensatez, eu não tenho, ou política, se quiser, sensatez política é um juízo que eu não tenho que formular. Portanto, se eu achar que é tudo inconstitucional, vai tudo para trás. Mas não é fácil. O Governo daí vai ter, que demonstraram um grande estofo, aquele sangue frio que passa escoito... E haverá plano B desta vez? Mostrou o ano passado. Tem que haver. Eu acho que o Governo, só se for camicaz, é que reage em termos de ruptura com o Tribunal Constitucional e provoca eleições. Já o disse aqui e reafirmo. Só se fosse suicida. Bem, está bem. com o PS como está, sem nenhum líder do PS e com muita força, mas é muito complicado. Acho que o Governo tem que ter plano B e plano C, o que for preciso. Se a coisa for melhor do que se pensa, se a contribuição for aprovada, enfim, pronto, o Governo respirará fundo. Mas eu acho que o Governo está preparado para o pior dos cenários. E tem que estar. O Governo não tem nenhuma indicação, garantia de segurança, de que desta vez vai correr bem, por aquilo que sei. E, portanto, nós podemos ter, de facto, o final do mês de Agosto, nos prelúdios da entrega do Orçamento, outra vez, com alguma agitação, com alguma tensão, porque há sempre forças na coligação que entendem que é melhor... Pronto, se isso acontecer, então, está demonstrado, não se pode governar. É impossível conseguir os objetivos que Portugal, com que Portugal se reprometeu. Porque essa é a questão, quer dizer. Como atingiu os objetivos? Mas ela é, politicamente, suicida, porque se não se consegue governar antes, nunca se conseguirá governar depois das eleições, porque o cenário mantém-se. O cenário mantém-se, quer dizer, a mim quase me precisa sugerir a passo-escolho, não pode, atenção, mas para fazer um debate com cada um dos candidatos à liderança do PS e perguntar-lhes, importam-se fazer as contas comigo aqui em público, digam lá, para se atingir este número de déficit, como é que vocês faziam? Qualquer dos dois. Que isso, se a campanha do PS entrasse por aí, eu acho que podia ser mais interessante falar de realidades. Eu não estou a dizer que é só o PS, quando há campanhas, normalmente, fala-se de irrealidades. Mas isso, eu acho que o país precisa disso com pão para a boca. E o país quer ver um ser, qualquer que ele seja, a dizer assim, olha, eu sou diferente de passo-escolho e tenho uma receita para atingir os mesmos objetivos que é diferente desse senhor. Eu acho que o país adoraria ouvir isso. Chame-se Costa, chame-se Seguro, chame-se Vitorino, chame-se o que chamar. Está a ver? Qualquer... Nada é que para já não houve nenhuma... Mas não há, mas não acha que é disso que nós precisamos. Há sempre uma segunda que gostaria de regociar... Olha, eu gostava imenso, eu gostava de ouvir, um tipo de sessão assim, olha, eu de facto vou aliviar a carga fiscal um bocadinho. Vou repor em dois anos o valor das pensões e vou promover investimento público na dimensão tal, utilizar os fundos, vou tentar um crescimento 1,5%, depois 2%, pronto, vou por aqui. E portanto, nós não vamos ter que reduzir tanto pensões, aumentar impostos, vou pela teoria um bocadinho do choque fiscal, vou dizer isto agora, já não é a troca, vou me comprometer, vou baixar um bocadinho o IVA, pá, pronto, vou aumentar o tabaco, o álcool, pronto. Mas isso não chega, não é? Olha, era bem feita, mas você... era bem feita. Ou seja, já não aguento esse imposto, eu não aguento outros. Portanto, mas, eu gostava imenso de ouvir, e acho que os portugueses gostavam imenso de ouvir alguém que chegasse a dizer eu tenho aqui uma receita alternativa e depois discutíssemos as duas receitas, porque passo-escorro também tem isto, quer dizer, ninguém lhe apresenta uma fórmula oposta onde a gente diz ele é insensível, ele é mau, ele é desumano, ele trata mal a sua, ele não quer saber, ele é... Muito bem, então diga lá, como é que você faz diferente dele? Eu acredito até que saibam, quero acreditar, mas então digam, digam como é que fariam. Esse deve ser o desafio é, digam qual é a fórmula da alternativa, qual é a fórmula, Costa e Seguro têm essa obrigação, dizer como é que chegam ao mesmo número do déficit por outro caminho, porque só dizer o bom é muito bom, dizer assim, eu vou repor as... pessoal, eu vou voltar a dar isto tudo, ótimo, e então, saímos da União Europeia, saímos da Zona Europeia, pagamos essas multas atrás de multa, as taxas de juros começam a subir nos mercados, começa tudo a entrar em disparar, e depois encosta a segurar a televisão e dizer, meus amigos, isto afinal não está a correr bem, gostávamos de ter ido mais além, mas não é possível, os mercados, blá blá blá, bum, a mesma receita. Há uma diferença, agora sou o Primeiro-Ministro, o outro já saiu. É algo que os portugueses estão muito habituados. Já estão habituados, já viram esse filme? Já viram muitas vezes. Mas não querem ver outra vez. Não querem ver outra vez. Maria Luísa Albuquerque, e agora temos que acelerar um bocadinho. Maria Luísa Albuquerque, pode ir para a Comissão Europeia por indicação de passo-escolho? Olha, tanto quanto se sabe, passo-escolho, disse que sim, mas com algumas condições. Pode, eu aqui, vou fazer contraste, mais uma vez, que adoro fazer contraste com comentadores de outros canais, vou ser dissonante. Eu, se ela for, acho que é bom para Portugal, para um bom posto. Aliás, é coerente com aquilo que disse em 2004 a 10 anos, quando convidaram Durão Barroso para ir. Eu acho que uma oportunidade dessas para um país como Portugal, depois escolheu muito bem Durão Barroso, ou menos bem, outra questão. Eu acho que não se podem deitar fora essas oportunidades. E o que pergunto é, o que é que é mais raro, mais difícil? É encontrar um Ministro das Finanças em Portugal, outro, com devido respeito para Maria Luísa Albuquerque, ou conseguir um grande lugar de comissário, um comissário português com uma grande pasta em Bruxelas. Mas a questão pode ser colocada de outra maneira. O que é que é mais necessário neste momento? Eu vou dizer, então, imagino, dizem que é caros moedas ou outro. Eu acho que é muito bom para Portugal ter lá conjunto que era presidente. Foi ele que sugeriu, também, Maria Luísa Albuquerque, ela ficar ali numa pasta ligada ao orçamento ou às finanças, com compreensão para com Portugal, dizer a Juncker ao ouvido... Acha possível, Maria Luísa Albuquerque, na pasta dos assuntos económicos, quer a Dólia, vem? Económicos, não sei, mas pode haver ali uma outra divisão de pluros e ela ficar com algo mais ligado só ao orçamento e finanças e não à economia, toda ela, e finanças, isso. Admito que possa haver ali alguma divisão. E ela aí a dizer a Juncker ao ouvido, olha, Portugal, tem que ser compreensível, olha, este ponto, explicar bem o que é a situação portuguesa, porque conhece hoje em dia como poucas pessoas fazem-se que está a estar do Tesouro, Ministro das Finanças, e eu acho que é muito bom. Dizer, ah, é sinal que o Governo está a acabar, então, não é nada sinal disso, por amor de Deus. Há uma comissão nova a formar, se faz um convite, Juncker quer mais mulheres e já agora, de preferência, quer alguém que ele conheça. Ele já conhece Maria Luísa Albuquerque, eu acho que é bom para Portugal. Se ela não for, não é mau, tem vantagens. Agora, a questão é que há quem diga que não ganhamos nada por ter lá Durão Barroso e que não ganharemos tendo lá Maria Luísa Albuquerque e, portanto, desejamos mantê-la onde está, porque... Eu vou dizer assim, até sendo simpático com Durão Barroso, que é uma coisa que eu gosto de ser, sempre, é mais difícil, se calhar, ao Presidente da Comissão Europeia, não ser totalmente independente, digamos assim, do que um comissário de uma pasta setorial mais discreto, mas com uma poloura importante e fazer, junto aos seus pares, ver os pontos de vista do seu país. Eu admito que Maria Luísa Albuquerque podia ser mais importante para Portugal enquanto comissária com uma pasta importante do que Durão Barroso foi como Presidente da Comissão. Passo-se o exagero, não gosto de comparar, mas eu, pessoalmente, acho que é uma grande oportunidade. E, portanto, tenho uma opinião diferente aqui da que tem Marcelo Rebelo de Sousa ou Luís Marques Mendes ou Zé Galvão. Tenho uma opinião diferente. E outros comentadores mais à esquerda que vão por aí falando. Vamos escrever, isso não é certo e, portanto, depois vamos poder voltar a falar do assunto. Sim, sim, sim. Vamos ver, se faz o que está arranjado assim. Daquela surpresa... A frase da Senhora, vamos à frase da Senhora, é uma frase... É impressionante. ...do Papa, do Papa Francisco, vindo de um Papa, que ele diz exatamente isto, para... É hora de fermar-se. Fermate-vos, por favor. Velo chiedo com todo o cuore. É hora de fermar-se. Fermate-vos, por favor. Velo chiedo com... O Papa Francisco preocupado com... Sim, preocupado. Eu acho que arrepia ouvir um Papa a pedir, por favor. Ele que juntou há pouco tempo, lembra, a solidariedade do Hamas e Ximéu de Pérez, ali no Vaticano, só para rezar em conjunto com sacerdotes das diferentes religiões. Ele que foi a Israel, foi à Palestina e agora vê esta guerra toda ali na faixa de Gaza. Portanto, ver o sumo pontífice a pedir, por favor, por favor, parem, peço do fundo do coração, demonstra bem o quanto às vezes a força da fé e da palavra e da bondade como nada pode perante a força do ódio, da guerra e da violência. E este Papa que esta semana foi almoçar ao refeitório, esteve ali na fila com os funcionários, mais uma vez vem demonstrando que exerce o seu magistério de modo diferente, o seu pontificado, esta frase é muito bonita e dita de um modo muito sentido. Eu, foi dos momentos que mais gostei de ouvir o Papa. Eu não sou daqueles que se tenham desasmado loucamente com este novo Papa. Acho que ele tem feito coisas extraordinárias, mas olho para ele sempre com, não sei, alguma curiosidade, tudo aquilo. mas, enfim, esta, isto gostei, até porque a questão de Israel, da Palestina, é uma questão sempre sensível nas relações com o Vaticano e ele tem demonstrado aqui também ser diferente, ele assumiu o combate pela paz nesta região de um modo sem hesitações. Vamos à imagem da semana e a imagem da semana é a TAP. Enfim, a TAP não tem que ir de vida fácil nos últimos tempos. Há atraso, há falta de aviões, enfim, há dúvidas sobre se a qualidade da manutenção se mantém como sempre foi, de topo, há cada dia que sim e que não e depois há uma greve anunciada. Money, money, money. O problema, acho eu, é money, como dizia a música, falta dinheiro, o dinheiro nunca se pode refletir, é na manutenção, de facto. Agora, que a TAP há tempo precisava de renovar a frota precisava dos novos aviões e eu estou convencido que Fernando Pinto, que é de facto um gestor de topo... Mas Fernando Pinto hoje disse que a TAP nunca esteve tão bem. Pois, nunca esteve tantas rotas, tantos voos, tanta procura, tantas vendas, tantas receitas, está muito bem. Mas, estas semanas não foram boas para ele, nem para a gestão da TAP, nem para a TAP e nem principalmente para os passageiros, que é um horror. Uma pessoa chegar ao aeroporto, uma pessoa ir para o aeroporto sem saber se tem voo ou não, porque não sabe se há avião. É uma questão de confiança, não é? É como aos bancos. É como aos bancos. E isso a TAP tem que ultrapassar rapidamente esta fase, mas estou convencido de fato. O governo, hoje, o duro, pediu, aí atrasaram-se a entrega dos aviões, então, peçam a imunização. Aí, houve tipos que boicotaram de propósito, peçam-nos a imunização. Quanto é que isto custa? Agora, eu estou convencido que isto também abre caminho cada vez mais para o processo de privatização e aí está o anúncio de Paz do Amaral com Franco Lorenzo, de um fundo americano que quer ficar com 100% da TAP. E talvez estejamos a caminho... Paz do Amaral que surpreende de vez em quando, não é? Parece desaparecido. Miguel Paz do Amaral de repente aparece com um chapéu para os raliz. É, é um... surge com, enfim, uma surpresa para mim, foi uma surpresa. Que ele compra TAP. Ele já é dos raliz, agora vai pintar aviões. Nossa, mas enfim, é um grande empresário. É um grande empresário. Chegamos ao final do nosso tempo para a próxima semana. E o Benfica? O Benfica já não podemos falar. Queria falar, eu sei que queria falar do Benfica. Até para a semana. Já não dá tempo. Mas podemos falar para a semana. Para a semana. Benfica, Sporting, Pouso. Vamos ver, vamos ver a revisão do tempo para amanhã, antes de fechar este jornal. Temperaturas de verão, Viana do Castelo com 27 graus de máxima, Bragança de 30, Vila Real 30, Guarda 30, aliás 28, Viseu 32, vão estar muito quente em Viseu. Coimbra 35 graus, uma temperatura muito alta, já amanhã, mínima de 15, Lisboa 31, com mínima de 19, Porto Alegre 34 graus. Há uma cepida da temperatura gradual ao longo desta semana. Setúbal 31 graus, Évora 34, Beja 34 e Faro 25. Curiosamente, o Algarve é o que está mais fresco esta semana. Porto Alegre com 22 graus, nuvens e alguma chuva, mínima de 19.